E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número do 108 X-Plane 11. Eu vou aqui com o Cessna Citation, com o governo, com o Marco Crosso, com o Sul, pra fazer um voo sair com o quê? Rio de Janeiro com destino a Campo Grande. Essa aeronave pertencia ao governo de Santa Catarina, galera. E eu pretendo refazer essa pintura, tá? Que não ficou boa. Sei que isso aqui era também pra vir pro outro lado aqui, galera. Porque quando eu fiz isso, não precisa controlar com o aeronave, tá? Mas eu vou refazer a pintura sem problema, tá? Bom, logo, logo, a gente decola. A nossa decola será na C2R. Bom, vamos lá. Eu vou ir pra Campo Grande, galera. Porque o aeronave é cerca de quase 100, eu não sou o cenário para o porto de Campo Grande. Valeu. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.